Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bim, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, galera, e dessa vez trazendo Gatomia, que é meio que um esconde-esconde, porém, aqui a galera pode revelar as posições deles, tá? Eles vão se esconder, eu vou contar, e depois eu vou gritar Gatomia, né? Não, na primeira rodada eu não posso gritar Gatomia, tá pessoal? Eu tenho que achar na raça a rapaziada. Assim que eu encontrar, se eu matar alguém, eu tenho direito a um Gatomia. Se eu matar duas pessoas, eu tenho direito a dois Gatomia. Gatomia nada mais é que eu falar Gatomia, a galera vai pegar e vai dar pipoco lá, né? E eu vou meio que olhar pro mapa, né? Pra ver onde eles estão, né? Agora se eu matar dois, eu tenho direito a dois Gatomia. Eu posso falar Gatomia, olha onde o pessoal tá pelo minimapa ali, e chego perto e depois falo de novo Gatomia. Aí o pessoal vai caguetar a posição. Galera, só vou pedir, ó, não fica atirando não, tá? Não tá valendo ainda. Começa aí, ninguém atira, tá bom? Começa aí, não fica atirando. E galera, ó, não se esquece de avaliar com like o nosso vídeo, pra eu poder tá trazendo mais brincadeiras aqui no canal, pra eu saber se vocês estão gostando. Não esquece de se inscrever no canal também, de ativar o sininho, e bora pro vídeo aí, né rapaziada? Vambora aí, galera, ó. É, não achei nenhum kit até agora. Ave Maria, aí quer ganhar o Gatomia, hein pessoal? Não achei um kit, assim que o gás me pegar, eu tô lascado. Mas enquanto eu vou procurando o kit aí, pessoal, vou ir contando, tá? Um, dois... Uma eternidade depois... 59, 60. Lá vou eu, quem nos escondeu morreu. Lembrando, pessoal, ó, não tenho direito ao Gatomia até agora. Só depois que eu matar essa lenda aqui, ó, que tá com a jaqueta do... do... como que chama? Do pré... pré-registro, né? Do Free Fire. Ave Maria, aí não é raiz não, essa fera. E ainda é trollador, ó, raiz e trollador, troca. Então, ó, eu que não sou otário, já vou gritar o Gatomia aqui no meio do... da Pochinoque, pra eu pegar uma... uma redondeza maior, né? Gatomia! Tá bom, tá bom, um tiro só, tropa, um tiro só, um tiro só, um tirinho só. Não precisa ficar tirando, não, uma vez só. Caraca, tá travando pra caramba, moleque. Ave Maria. Se entrega aí, ô... verdinho do telhado. Matei, Garena. Gatomia! Los sospeche des del principio. Los sospeche des del principio, tropa. Tá lascado, lascadinho, seus mitos. Hã? Vocês tão achando... Ó, lembrando que não vale mudar de lugar, tá, pessoal? Lembrando que não vale mudar aí de lugarzinho. Vocês têm que ficar aí quietinho, paradinho, gostosinho, bonitinho. Ó, um foi... Dois. Tenho direito a dois Gatomia, hein, tropa? Direito a dois Gatomia. Fica na moralzinha todo mundo. Que o pai tem dois Gatomia na conta aí, ó. Dois Gatomia, hein. Dois Gatomia eu tenho, hein. Nossa, olha o gás, olha o gás. Dois Gatomia e vou pro terceiro aqui, ó. Vou ir pro terceiro Gatomia. Ó, três Gatomia eu tenho, hein. Ave Maria. O pai não tá economizando Gatomia, não. Tropa, não pode atirar. Ó, não gritei Gatomia. Calma aí, calma aí. Não gritei Gatomia ainda. Calma aí, fi. Tem que ficar dentro do gás todo mundo. Todo mundo dentro do gás aí, ó. Tô com três Gatomia. Já sei onde tem outra aqui, ó. Ah, véi. Sério isso, mano? Sério isso? Que essa lenda se escondeu lá em cima, mano? Eu já te vi, filho. Não vale mudar de lugar. Já vou te avisar aí. Que não vale o senhor mudar de lugar. Tô com três Gatomia, né, tropa? Três Gatomia. Quatro Gatomia. Né? Quatro Gatomia que a fera tá. Não gastei ainda eles, né? Cinco Gatomia eu tenho, hein? Cinco Gatomia. Deixa eu ver. Gatomia! Caraca, moleque! Olha isso, véi! Gastei um. Tenho quatro, hein? Tenho cinco novamente. Gente. Tenho cinco, hein, rapaziada? Tenho cinco, hein? Gatomia! Tenho quatro Gatomia, né, tropa? Quatro Gatomia. Quatro Gatomia. Quatro Gatomia que o pai tem, meu Deus, véi. Eu não sou louco. Não é possível, véi. Eu não tô louco ainda pra tá vendo coisa. Mentira, tropa. Mentira. Tinha gente aqui, véi. Esse jogo aqui tá mentindo, hein? Vai, vou gastar mais um Gatomia. Gatomia! Caraca, véi. Caraca, na moral, eu só posso tá ficando doido. Não é possível. Tenho três. Tenho três só. Tenho três. Tenho três. Ah, mano. Tem alguém muito bem escondido aqui, véi. Caraca, como é que eu vejo o cara atirando? Caraca, tô escutando o barulho do cara carregando a arma, tropa. Tô ficando louco. Não é possível. Calma, tropa. Atira não, atira não, atira não. Luiz Gamer morreu ali pro gás. Acho que tava já miado. Ah, não. O cara deve tá trocando de lugar, tropa. O cara certeza que tá trocando de lugar. Gatomia! Tenho dois Gatomia só agora. Dois Gatomia. Voltou pra três, hein? Voltou pra três. Gatomia! Gatomia, Gatomia! Atira aí, tropa. Atira aí. Tem oito caras ainda, ó. Oito caras ainda. Atira aí. Tá bom. Tá bom. Não precisa atirar mais, não. Tenho dois Gatomia. Gatomia! Ô, sua lenda. Obrigado, velho. Ô, não vale... Ô, meu filho. Aí tá trolando, hein. Quebra esse gelo. Quebra o gelo. Não trola não, sua lenda. Ih, morreu. Caraca, ferrou, tropa. Será que eu não vou ganhar não, velho? Será que o pai não vai ganhar não? Gatomia! Tem quatro só, mano. Tem quatro. Nenhum tá perto de mim. Gatomia! Nossa, tá longe o cara, hein? Nossa, tem um fora do gás, velho. Tem um que não tá post-nok não, hein? Morri, morri. Já era, perdi. Vem pra post. Vem pra post-nok. Quem tá longe? Vem pra post-nok. Tem cara que tá longe, hein? Ganhei. Mentira! Mentira que o pai ganhou o Gatomia, rapaziada. Tinha quatro viva e ainda consegui ganhar. Respeita, rapaziada. Então, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Abraço do Binho. Até o próximo vídeo. Fui, falou, valeu. Tamo junto.